Olá, olhem só, meninos e meninas aí das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Eu sou a Prova Nessa e estamos aqui para começarmos mais uma videoaula ou darmos aí continuidade, não é? A esse estudo tão interessante, a assuntos tão importantes que vão nos ajudar, que vão ajudar vocês aí, ó, a aprender, não é? Conteúdos, conceitos, informações na formação aí do seu projeto de vida. Então, educação para a vida, aprendendo aí aquilo que vai lhe ajudar, não é? A ser uma pessoa melhor, a construir projetos, a estabelecer metas e objetivos aí muito positivos e percorrer um caminho de sucesso. E aí, olhem só, para começarmos aqui, a gente vai observar o tema da videoaula de agora, ó. Em Educação para a Vida, a gente vai estudar agora sobre identidade, diferenças e respeito. São temas aí relacionados a outras temáticas que nós já vêm tratando em aulas anteriores. A gente já observou que é identidade, a gente já percebeu que as pessoas não são iguais, não é? E a gente também já observou, quando estudamos aí sobre amizade, o quanto é importante o sentimento, não é? De respeito para consigo mesmo e também para os que estão à nossa volta. Então, vamos lá, não é? Aprofundar os nossos conhecimentos e refletir sobre tudo que é importante para a construção da nossa pessoa, do nosso ser enquanto indivíduo em uma sociedade, em um meio social. Então, observamos assim essa imagem que a Pró está trazendo aí. É uma pintura, isso, uma tela aí de Tarsila do Amaral, que se chama Os Operários. Ela foi pintada aí em 1933 e trata aí, retrata, não é? Operários no processo de industrialização crescente na cidade de São Paulo. Mas o que a Pró é que vocês observem em tantos rostos, em tantas faces representadas, é a diversidade, né? Das características étnicas que vão formando, que vão constituindo todas as pessoas que estão sendo representadas aí nesta pintura de Tarsila do Amaral. Então, a gente percebe, ao observar essa tela, muitas informações relacionadas ao tempo, à época, ao assunto, né? Tratado no próprio título da tela, mas a gente observa também a retratação da diversidade, percebendo aí no nosso país, no nosso Brasil, quanto existe uma variedade em relação, né? Às características étnicas que formam o povo brasileiro. E por que a Pró tá falando de diversidade? Porque a gente tá falando de construção de identidade, a gente tá falando do sentimento de respeito, e aí é importante demais que nós tenhamos o conhecimento sobre o que é diversidade, como ela deve ser tratada, reconhecida e respeitada nas nossas ações cotidianas. Quando a gente pensa num projeto de vida, quando a gente pensa em estabelecer metas e objetivos, e pensar na nossa formação como indivíduo, como ser social, a gente não pode deixar, não é? De observar que vivemos num mundo onde as pessoas são diferentes umas das outras, em diversas questões. E essas diferenças, elas precisam ser reconhecidas, e respeitadas. E aí, pra pensar, a Pró traz justamente a reflexão relacionada à palavra diversidade, já que é algo que está presente no nosso dia a dia, já que é algo que a gente observa até numa pintura, não é? Vocês sabem aí o que é diversidade, o que essa palavra significa, o que ela traz em seu significado? Olhem só. O que é que vocês acham aí das pessoas serem diversas? Será que é algo bom ou algo ruim? Será que é algo que contribui para você como ser, né? De forma individual e também dentro de uma coletividade? Será que a diversidade é algo positivo ou negativo? Como é que você observa e percebe essa questão? De que forma as pessoas podem ser diferentes? Aí a gente percebe na tela, né? Principalmente representado pelas faces. Então a gente observa as diferenças nas características físicas. Mas as pessoas podem ser diferentes apenas assim? Ou existem outras diferenças que constituem aí as pessoas, que fazem parte das pessoas. Então são questionamentos interessantes para pensarmos, né? Quando a gente vai observar e estudar sobre essa temática. E aí para pensar, não é? Para a gente saber e conhecer, a ProTaz traz o título aí de Olho no Povo Brasileiro. E esse mapa aí é bem representativo, assim como a tela lá de Tarsila do Amaral, porque mostra aí o mapa do Brasil, né? Sendo constituído por pessoas diferentes. Porque é assim que deve ser entendida, compreendida a população do Brasil. O povo brasileiro, ele é conhecido pela sua alegria, pela sua receptividade, musicalidade, também pela sua diversidade cultural. Então a gente entende aí toda a riqueza cultural, em diversos aspectos do nosso país, como algo que é reconhecido e representativo em todo o mundo. Mas aí de onde vem essa diversidade? Por que o povo do Brasil é tão rico culturalmente? E por que ele é tão diferente, não é? A população brasileira, ela é bem miscigenada. Essa palavra miscigenada, ela está ligada à palavra mistura. Então a gente percebe dentro da população brasileira uma mistura de etnias, uma mistura de grupos sociais, né? Compostas aí principalmente pelo indígena, pelo europeu e também pelo africano. São as três etnias aí, né? Os três grupos sociais principais. Mas quando a gente vai observar a constituição da população do Brasil, a gente precisa observar que outros povos, outros grupos sociais também contribuíram para a formação do povo brasileiro. Em diversos aspectos também. Não é não só nas questões físicas, nas questões biológicas, mas também nas convivências, nos costumes, na culinária, em vários aspectos culturais. Então por isso o Brasil é um país tão diverso em diferentes situações. E a gente percebe por toda a sua extensão como essa diversidade está distribuída e traz tanta riqueza para o nosso país. E aí, olhem só. Procurando no dicionário, a palavra diversidade, ela aparece aí com três significados diferentes. Ou, na verdade, significados, né? Que se assemelham. Que tem aí a mesma função ou a mesma definição. Qualidade do que é diverso, variedade de semelhança à diferença. A gente percebe aí que usam palavras diferentes para dar significado, né? Às mesmas coisas. Quando nós pensamos em diversidade, nós pensamos em diferenças. Em algo que é variado. Então a palavra diversidade traz variação e diferença. Em diferentes características. Olhem só. Nós podemos observar diversidade em nosso país, por exemplo, diversidade cultural. Então a gente vai perceber nos cantos todos do Brasil diversas formas relacionadas aos costumes, à culinária, às danças, às músicas, às histórias que vão constituindo a cultura e que vai se tornando diversa dependendo do local, dependendo do estado ou da região do nosso país. O Brasil também tem diversidade étnica. E a Pro já começou falando um pouquinho sobre isso, não é? E a gente percebe essa diversidade diante dos grupos sociais, das várias etnias que compuseram a formação do povo brasileiro. Onde a gente viu que as três principais aí, é o africano, o indígena, né? E o europeu, no caso, o português. Mas a gente percebe aí também outras etnias fazendo parte, também, construindo a diversidade étnica do nosso país. O nosso país também, ele tem diversidade linguística. Isso mesmo, né? Apesar aí de todos falarmos a língua portuguesa, herança aí dos portugueses, mundo de Portugal, a gente observa diferenças nas palavras, em algumas expressões, variando de região para região, de cidade para cidade, de grupo social para grupo social. Então, a gente percebe diversidade linguística. Observando aí, por exemplo, estados, cidades, foram colonizadas aí por povos europeus que utilizam, né? Inclusive, línguas aí da Europa. Ou, então, os diversos grupos aí indígenas que ainda utilizam as línguas indígenas aí por diversas partes do nosso país, que ainda conservam, né? A língua, as línguas indígenas, né? Não tem uma língua só, tem várias línguas indígenas ainda sendo faladas junto aí, nesse mesmo contexto em que a língua portuguesa, com todas as suas diferenças, também constitui a diversidade linguística do nosso país. Olha aqui outra diversidade muito importante, muito presente também na vida dos brasileiros, a diversidade religiosa, que está relacionada aí às crenças, aos cultos, não é? Ao que as pessoas acreditam, né? Idealizam aí nas diversas religiões que passam, né? E que compõem o nosso país. E aí, quando a gente percebe tanta diversidade, né? Vem a pergunta, será que isso é bom? Ou será que ser muito diverso é algo ruim? O que é que vocês pensam, né? Olhem só o que a Pró tem que falar. A diversidade, ela é algo importante. Mas por que a diversidade é importante? A diversidade, ela proporciona a oportunidade de reforçar o nosso desenvolvimento como sociedade. A vida é assim. Cada um é diferente do outro e tem sua maneira de entender, de enfrentar e realizar a vida. Afinal, são as diferenças que movem o mundo e impulsionam o progresso. Imagina aí se todos fossem iguais, não é? Muita coisa poderia ter deixado de ser inventada, de ter sido fabricada, justamente porque as necessidades, né? Os pensamentos seriam aí os mesmos. Quando a gente pensa em diversidade, a gente não deve associar essa palavra a algo ruim, a algo inferior. Por que ser diferente, né? Por que fazer parte de uma diversidade deve ser entendido como um ponto positivo para uma sociedade e não deve servir para comparação em algo que é melhor ou algo que é pior, não é? Simplesmente somos diferentes. E isso não nos faz nem pior, nem melhor que ninguém. Nos faz simplesmente diversos, né? E devemos ser valorizados justamente por não sermos todos iguais. Então, precisamos, né? Antes aí, observando toda essa questão da diversidade, entender a diversidade e seu real significado. E é uma das intenções nessa videoaula, né? Por isso que a Pró trouxe aí o conceito, a definição de diversidade. Porque precisamos entender o que é diversidade, entender o que é diferença, compreendendo aí que isso não serve para estar medindo, não é quem é melhor, quem é pior. Não serve para isso. A diversidade serve para a gente observar que as pessoas são diferentes em diversas situações, em diversos aspectos. Observar as diferenças sem superiorizar ou inferiorizar. Então, a diversidade, ela não deve ser usada para ter juízo ou fazer juízo, né? De valor. Alguém não é superior, também não é inferior a você, porque é diferente. Em relação às nossas qualidades, em relação ao que nós valemos diante de uma sociedade, nós precisamos observar que todos somos iguais. Quanto aos nossos direitos, quanto aos nossos deveres, quanto àquilo que precisamos e esperamos dentro de um contexto social. Mas, né, em relação às nossas características de comportamento, de linguagem, de religião, nós temos sim diferenças e nós não precisamos ou não podemos, não é, inferiorizar nem superiorizar nem superiorizar ninguém. Respeitar e valorizar a diversidade. E aí se resume tudo o que a prova vem falando, não é? Nós precisamos ter respeito com o outro, valorizar o outro daquilo que ele é diferente. Independente da gente concordar, independente da gente ter a mesma opinião, independente da gente seguir o mesmo traço, o mesmo caminho, a gente precisa entender que o outro é ser humano e que tem o direito de ser diferente, né? E que precisa ser reconhecido, reconhecido, respeitado e valorizado. Assim como nós também. Então é uma forma de olhar o outro e pensar no outro também, não é? Como nós mesmos. E por que nós precisamos respeitar, não é? As diferenças. Olha só. Aceitar o outro e reconhecer as diferenças é o que nos torna e afirma como seres humanos únicos e amplos. temos que aprender a conviver e a respeitar as diferenças e os diferentes. Afinal, são as diferenças que movem o mundo e impulsionam o progresso. Então a gente precisa observar aí que as diferenças elas nos fazem bem. E aí, há para trás, né? A leitura do livro de Ziraldo chamado Flictis. Para a gente observar o quanto a diversidade ela precisa ser reconhecida e o quanto é importante ela também ser respeitada. A prova vai mudar a tela e a gente vai fazer a leitura do livro. Tá bom? Vamos lá? Ziraldo é o autor e o título do livro Flictis. Era uma vez uma cor muito rara e muito triste que se chamava Flictis. não tinha a força do vermelho não tinha a imensa luz do amarelo nem a paz que tem o azul era apenas o frágil e feio e aflito Flictis. Todo mundo tem a cor tudo no mundo tem cor tudo no mundo é azul cor de rosa ou furtacor é vermelho ou amarelo quase tudo tem seu tom roxo violeta ou lilás mas não existe no mundo nada que seja Flictis nem a sua solidão Flictis nunca teve par nunca teve um lugarzinho no espaço bicolor e tricolor muito menos pois três sempre foi demais não não existe no mundo nada que seja Flictis na escola a caixa de lápis cheia de lápis de cor de colorir paisagem casinha e cerca e telhado árvore e flor e caminho laço ciranda e fita não tem lugar para Flictis quando volta a primavera e o parque todo e o jardim todo se cobrem de cores nenhuma cor ou ninguém quer brincar com pobre Flictis um dia ele viu no céu depois da chuva cinzenta turma toda feliz saindo para o recreio e se chegou para brincar deixa eu ficar na berlinda deixa eu ser a cabra cega deixa eu ser o cavalinho deixa que eu fique no pique mas ninguém olhou para ele só disseram frases curtas cada um por sua vez sete é um número tão bonito disse o vermelho vermelho não tem lugar para você disse o laranja vai procurar um espelho disse o amarelo somos uma grande família disse o verde temos um nome a zelar disse o azul não quebre uma tradição disse claro o azul anil por favor não vá querer quebrar a ordem natural das coisas disse violento o violeta e as sete cores se deram as mãos e a roda voltaram e voltaram a girar a girar 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 a girar 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 e mais uma vez deixaram o frágil e feio e aflito flictis na sua branca solidão mas flictis não se emendava e por que se emendar não era bom ser tão só e um dia foi procurar um trabalho para fazer a salvação no trabalho será que eu não posso ter um cantinho ou uma faixa em um escudo em um marazão em bandeira ou estandarte não há vagas falou o azul não há vagas sussurrou o branco não há vagas berrou o vermelho mas existem mil bandeiras trabalho para tanta cor e flictis correu o mundo em busca do seu lugar e flictis correu o mundo pelos países mais bonitos pelas terras mais distantes pelas terras mais antigas pelos países mais jovens mas nem mesmo as terras mais jovens as bandeiras mais novas e as bandeiras todas que ainda vão ser criadas se lembraram de flictis ou pensaram em flictis para ser sua cor não tinha para ele uma estrela uma faixa uma inscrição nada no mundo é flictis ou pelo menos quer ser o céu por exemplo é azul e todo é todo do azul o mar mas quem sabe o mar quem sabe pensa flictis agitado o mar é tão inconstante é cinzento se o dia é cinzento como um imenso lago de chumbo e muda e muda com o sol ou a chuva negro salgado ou vermelho o mar é tão inconstante tem tantas cores o mar mas para o pobre do flictis suas cores não dão lugar e o pobre flictis procura alguém para ser seu par um companheiro um amigo um irmão complementar em cada praça e jardim em cada rua aí a esquina eu posso ser seu amigo não avisa o vermelho espera o amarelo diz vai embora lhe manda o verde e mais uma vez sozinho o pobre flictis se vai e parou de procurar flictis parou olhou para longe bem longe foi subindo subindo e foi ficando tão longe e foi subindo e sumindo e foi sumindo e sumindo sumiu sumiu que o olhar mais agudo não podia adivinhar para onde tinha ido para onde tinha fugido em que lugar se escondera o frágil e feio e aflito flictis e hoje com o dia claro mesmo com o sol muito alto quando a lua vem de dia brigar com o brilho do sol a lua é azul quando a lua aparece nos fins das tardes de outono do outro lado do mar como uma bola de fogo ela é redonda e vermelha e nas noites muito claras quando a noite é toda dela a lua é de prata e ouro enorme bola amarela mas ninguém sabe a verdade a não ser os astronautas que de perto de pertinho a lua é flictis pronto observando aí a leitura não é desse desse livro tão interessante trazendo a história dessa cor flictis a gente associa aí a importância da diversidade percebendo aí não é dentro desse processo dentro desse contexto onde existem aí as diferenças a importância da aceitação do respeito da inclusão daquele que é diferente e aí dando continuidade a Pro trouxe algumas perguntas relacionadas à leitura do livro ou à interpretação das informações trazidas pelo livro você conhece o autor lembrei que a Pro falou que o autor se chama Ziraldo isso Ziraldo aí é um cartunista não é desenhista é escritor de muitos livros principalmente aí livros para o público infanto-juvenil é o criador aí do tão famoso personagem o menino maluquinho e aí traz entre tantas histórias essa bela história né falando das diferenças e fazendo a gente pensar e refletir sobre a importância de respeitarmos aquele que é diferente e aí sobre o que o livro fala sobre uma cor que é diferente que precisa ser aceita e como é que você se sentiria se fosse rejeitado ou rejeitada por ser diferente assim como o Flictis né foi rejeitado em diversas situações pelas outras cores pelas composições em que as cores apareciam e aí diante aí da grande diversidade nos contextos nos meios sociais que você está inserindo como é que você se sentiria se você fosse rejeitado diante das diferenças que você tem que todos nós temos e aí você lembra não é a amizade é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa não é uma amizade nos torna pessoas melhores pelo simples fato de nos fazer mais conscientes com o outro e aí ter amigo ser amigo não é vai muito além de concordar com tudo o que seu amigo faz um amigo divide com você os momentos bons assim também como os momentos ruins tanto os seus quanto os dele e a gente observa aí que os amigos não são iguais porque as pessoas que estão a nossa volta elas são diferentes da gente então assim nós temos vários tipos de amigos lembra aí temos amigo engraçado estudioso temos o amigo sonhador o amigo corajoso o preocupado o amigo desencanado o amigo irmão o consumista o festeiro temos aquele amigo que fala tudo e também o amigo que fica quietinho calado não é nós temos de todo tipo mas o mais importante é observar não é que é muito bom termos amigos não é e é muito bom também nós sermos amigos e aí você já pensou se todos nós fossemos iguais olha só a amizade ela deve estar aí além das diferenças elas vão sempre existir entre as pessoas como a gente já viu em diversos aspectos as diferenças estão presentes em diversas características mas aí quando a gente pensa em ser amigo e em ter amigo a gente deve observar que a amizade ela deve estar além dessas diferenças e aí observando a importância em aceitar as diferenças a gente vai assistir agora um videozinho bem curtinho mas bem interessante falando aí da integração do acolhimento mesmo que todos nós temos aí tenhamos aí as nossas particularidades vamos assistir de olho no vídeo e aí Tchau, tchau. E aí, observando, finalizando a importância de termos amigos, de sermos amigos e também de observar a diversidade presente aí nas pessoas que estão ao nosso redor. A gente finaliza a nossa aula e é para trás essa frasezinha para nós pensarmos, refletirmos na importância de tudo que a gente estudou nesta videoaula. A diferença nos enriquece e o respeito nos une. Então a diversidade é motivo de riqueza, é motivo de pensarmos aí com aspectos positivos e felizes. E quando nós nos respeitamos, a união vai estar presente mesmo que nós sejamos diferentes. A pró termina aqui, mas a gente se encontra na próxima aula, certo? Tchau, tchau. 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 Tchau.